Olá meus seguidores, hoje eu não vou falar nada, aliás hoje eu não vou afirmar nada, eu vou apenas perguntar, perguntas importantes que não querem calar e que exigem, precisam sim de respostas urgentes e perguntar não ofende né? Pra começar, onde está o Queiroz? Por que que o motorista da família Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público por crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha ainda não foi ouvido, nem pelos promotores, nem pelos investigadores da polícia? Por que que ainda não foi exarado o devido competente mandado de condução coercitiva pra que o investigado Fabrício Queiroz que se esconde da polícia e do Ministério Público e da imprensa, pra que ele preste depoimento sobre as acusações gravíssimas de lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha de que ele é alvo? Como é que um simples motorista, sem eira nem beira, como é que ele consegue assim do nada movimentar mais de um milhão de reais, inclusive concedendo empréstimos ao presidente da república Jair Bolsonaro e a mulher dele Michele Bolsonaro? Por que que Bolsonaro, esse cristão exemplar, esse homem probo, aliás um cristão tão exemplar que se batizou no Rio Jordão e transmitiu pelas redes sociais o seu batismo pra que todos vissem quão cristão ele era? Isso na época da eleição, né? Enquanto candidato. Pois bem, por que que esse cristão exemplar, esse homem de Deus, esse homem probo, esse cidadão honesto que luta contra a corrupção, que não admite corrupção, por que que Jair Bolsonaro fraudou o fisco? Por que que ele omitiu os empréstimos à Receita Federal? Enganou a Receita? Isso é de Deus? Perguntar não ofende. Por que que o motorista Queiroz nunca cobrou juros dos empréstimos que ele concedeu? Será que ele era uma espécie de balcão de caridade? Será que ele incorporava assim, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, e saía fazendo bem assim, sem olhar a quem, sem pedir nada em troca? Que homem bom, que alma boa. De onde vieram, por falar em Queiroz, de onde vieram os 64 mil reais em dinheiro vivo com o que? Fabrício Queiroz pagou a conta no hospital Albert Einstein, o hospital mais caro, se não o mais caro, um dos mais caros do Brasil, onde apenas ricos e endinheirados, famosos endinheirados, podem se internar. Um simples motorista. Outra pergunta que não quer calar, quem está obstaculando as investigações sobre o escândalo de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, o patrão de Queiroz? Por que que um senador suspeito de empregar funcionários fantasmas, entre eles mãe e mulher de miliciano, por que que um senador da república suspeito de praticar lavagem de dinheiro, suspeito de praticar peculato, sabe o que é peculato? Peculato é roubo, roubo praticado por agente ou funcionário público, por que que um senador investigado suspeito de peculato, suspeito de formação de quadrilha, ainda não foi afastado do cargo? Se não é ilegal, é imoral. É imoral que um homem investigado por tantos crimes gravíssimos, esteja representando o país, esteja sentado na cadeira de senador da república. Por que? Porque ele é filho do presidente? Então a bandeira contra a corrupção, ela não vale para a família Bolsonaro? Então eles têm alguma licença especial para transgredir a lei? Que nós simples mortais não temos? Como é que o agora presidente Jair Bolsonaro explica ter empregado cinco funcionárias fantasmas em seu gabinete enquanto era deputado federal? Somente nesse último mandato, hein? Tô falando do último mandato. Por que que as assessoras do então deputado Jair Bolsonaro, as senhoras Denise Marques, Bárbara de Oliveira, Patrícia Faustino, do Sinéia Pimenta e Miriam Lessa, que recebiam salários entre mil e quatro mil e cem reais, nunca, jamais, jamais, puseram os pés na Câmara dos Deputados entre 2015 e 2019? Como Jair Bolsonaro explica as suas funcionárias fantasmas? Somente no último mandato. Por que que os defensores da moral e dos bons costumes, que sempre apoiaram ações contra a corrupção, ações do Ministério Público, na Operação Lava Jato, por que que esses mesmos cidadãos de bem e defensores da moral se calam diante dos escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro? São dois pesos e uma medida? A sua moral tem dupla face? Uma para cada conveniência? O que pode para os petistas, não pode para os bolsonaristas? Que espécie de cidadão são vocês? Que espécie de moral vocês defendem? E por falar em Lava Jato, Ministério Público, vamos agora a outras perguntas um tanto instigantes, perguntas incômodas sobre o escândalo da cooperação, da colaboração ilícita entre juiz e procurador. Por que que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol ainda não entregaram? Por que que eles se recusam a entregar os seus aparelhos celulares para que seja feita a devida perícia? Perícia essa que pode esclarecer a autenticidade das mensagens que foram divulgadas, reveladas pelo site The Intercept Brasil. Por que que eles não mostram seus celulares? Por que não entregam seus celulares? O que eles têm a esconder? O que esses aparelhos celulares escondem, senhores Moro e Dallagnol? Por que que Sérgio Moro sustenta que foi vítima de um vazamento, mas não rebate o teor das conversas impróprias que ele manteve com Deltan Dallagnol? Por que não chega ao mérito da questão? Por que que fixa-se apenas no vazamento? Vamos tirar o sofá da sala, é isso? E não se fala mais isso, mais nisso? É assim que vai ser? Por que que o ministro da justiça está tão indignado com o vazamento de suas conversas pessoais, porém impróprias, quando ele mesmo, enquanto juiz, interceptou, grampeou ilegalmente conversas pessoais entre dois ex-presidentes da república? E por isso mesmo levou uma grave reprimenda do Supremo Tribunal Federal por estar agindo ilicitamente? Ou alguém esqueceu disso? Por que que os defensores da moral atacam a honra e ameaçam até a vida dos jornalistas que apenas fizeram o seu trabalho de divulgar informações que são do interesse público, que são do interesse da nação brasileira? Agora, cidadãos de bem, eu deixo-vos aqui essas pulgas para que esta noite elas incomodem bastante as suas orelhas. Ouçam o que eu digo, estamos prestes a contemplar o ocaso, o crepúsculo dos ídolos. Os adoradores de mitos deveriam saber que os muitos santos têm os pés de barro. Boa noite, Brasil.